O cara foi flagrado batendo, batendo, agredindo a companheira em Itapuã. Olha só o que vai acontecer, isso foi ontem. Ontem à tarde, esse aí com a camisa de basquete verde. Olha o que vai acontecer. Ele foi até a companheira, falou alguma coisa ali. Isso tudo na frente das pessoas. Olha só o que vai acontecer. 2h19min, olha só o que esse covarde faz com a mulher. Dá o primeiro soco. Olha só meu amigo, que covardia, estou aqui revoltado com vontade de caçar esse cara. Atenção, delegacia da mulher. E esse outro aí de camisa preta não fez nada. Esse aí de jaqueta preta, covarde também. Vê por que não segurou, não chamou a polícia. Parece que o rapaz de verde ameaçou ele. E ele saiu. Bota a cara, segura, segura, segura. Peraí, 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 Wilton. Eu quero a cara desse cara aqui. Bota a cara, bota aí o rosto dele. Desse covarde. Pronto, o rosto desse covarde. Atenção, Bahia. Atenção, você conhece esse homem? Manda aqui pra mim no arroba, alô, Juca, por favor. Eu quero esse cara preso ainda hoje. Atenção, Deand, delegacia da mulher. Casa da mulher brasileira. Meu amigo Estevam. Vítima precisa denunciar também. A vítima precisa registrar queixa. Olha o que esse covarde fez com a mulher. Fico revoltado com esse tipo de imagem, viu? Porque olha o tamanho desse cara. Quase 1,90m. Ele bateu na mulher, ameaçou o rapaz. Mas era pra você ter chamado a polícia, rapaz. Você de jaqueta aí chamava a polícia. Ficou com medo dele lhe bater? Tudo bem. Chamava a polícia. Daqui a pouco essa história completa. Esse cara já foi preso? Não, né? Pronto. Eu quero ele preso aqui até 1 da tarde. Até 1 da tarde eu quero ele preso aqui.